As prisões foram efetuadas no bairro do Coroadinho por homens da polícia militar que chegaram aos suspeitos por meio de denúncias. Policiais militares do grupo de serviço avançado do primeiro batalhão diante de inúmeras denúncias de tráfico de drogas e de armazenamento de armas de uma facção que atua aqui no bairro Coroadinho eles se deslocaram à rua do Muro no bairro do Coroadinho e lá encontraram na esquina o Carlos Augusto, que é proprietário dessa casa, objeto da denúncia. Estava o Carlos Augusto e o Ícaro, junto com outros viciados. Dos três presos, dois ainda permaneciam no décimo distrito policial. O casal Thalia Vitória Costa, que aparece algemada, e Ícaro Ray Anderson Rodrigues. Com eles, os policiais encontraram um revólver calibre .38, uma espingarda calibre .12, bastante munição, R$ 64,00 em dinheiro, dois aparelhos celulares e ainda uma balança de precisão. Toda a droga apreendida, uma grande quantidade já pronta para ser comercializada, foi encaminhada para o Icrim. Foram encontrados 170 papelotes de maconha, 50 papelotes de crack e dois papelotes de cocaína. . . .